Música Voltamos com notícias Tocantins e termina na próxima semana as inscrições para o vestibular 2020-1 da Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins Campus Paraíso. São ofertadas 40 vagas para cada um dos cursos de ciências contábeis, direito e tecnólogo em agronegócio. Todos os cursos de graduação ofertados pela Unitins são gratuitos e presenciais. As inscrições são feitas exclusivamente pelo www.unitins.br. O valor da taxa é de R$ 120,00 e o boleto poderá ser pago até o dia 3 de janeiro. E faltando poucos dias para o fim de 2019, as expectativas começam a crescer com a chegada de um novo ano. Você acredita em previsões? Nossa equipe esteve com uma taróloga para saber o que esperar do ano que se aproxima. A chegada de um novo ano gera expectativas e as pessoas começam a apostar em um período diferente. Nas ruas, o desejo é de dinheiro e paz. Eu espero muito dinheiro, trabalho, saúde e que sejamos prósperos uns com outros, mais humanos. É isso que eu desejo para todos. Feliz ano novo. Eu espero um ano cheio de alegria, conquista, felicidade, mais humanidade, mais amor ao próximo e que todo mundo seja muito feliz. Tem algum tipo de superstição, alguma tradição para a virada do ano? Não, mas eu sempre gosto do tradicional branco. Eu gosto muito de usar para trazer paz, harmonia para a família, para todos. Fomos até um centro esotérico para saber o que as pessoas podem esperar para 2020. Na entrada, um aviso para tirar os sapatos e deixar as más energias da rua do lado de fora. A esotérica colocou as cartas na mesa. 2018 foi o ano da justiça. 2019 é o ano da sentença. E 2020 vai ser o cumprimento dessa sentença. Então, muita coisa vai vir à tona. Então, muita gente que tem problemas, principalmente com a justiça, vai sofrer grandes consequências. De acordo com as previsões, o ano de 2020 será regido pelo astro Sol, que marca o início do ano do rato de metal, que simboliza o ano cheio de oportunidades, amor e recomeço. Ainda segundo as previsões, limpezas são necessárias no próximo ano. Mudanças irão ocorrer em muitas transformações. Mas uma nova realidade vem pela frente, inclusive no campo político e também na saúde. Vai ser uma situação, sim, bem precária. Mas a pessoa que vai ganhar não é a pessoa que está ali. É uma pessoa diferente e é uma pessoa que tem um poder maior de aqui dentro e aqui dentro. Não é fora. Porque eles têm o costume de falar, ah, fulano... Não, se ele é trambiqueiro, ele não ganha. Educação financeira será a frase do ano. No campo profissional haverá mais empregos. O Brasil vai dar uma crescida mais ou menos já para o segundo semestre. Ele dá uma crescida boa, parte de emprego, vai dar uma grande crescida. Um pouco mais do que a gente está agora. Então vai, quem está procurando emprego pode levar currículo, essas coisas assim, que vai conseguir alguma coisa. E para quem está sozinho no amor, como será 2020? Ótimas notícias. Olha, no campo amoroso, para quem tem o coração descongelado, para quem tem aquela sensibilidade de estar limpo, vai ser um ano bom. Então vai ter muita gente que vai ficar grávida, vai ter muita paixão. Então, para o amor vai ser bom. Para o amor, esse ano vai ser bom. Desastres ambientais também estão previstos para o ano que vem. Eu deixo uma mensagem para vocês. Se cuidarem mais na saúde, receber bastante jorei, que é energização, trabalhar com as energias espirituais, limpar o coração, ter mais sensibilidade. Porque aí as coisas vão. Vai ser muito bom. Agora, é aquela coisa, trabalhou errado, vai ter punição. Então precisa melhorar o sentimento. Porque gratidão gera gratidão, lamúria gera lamúria. Então vamos ter mais gratidão pelas coisas que a gente consegue. Aí vai ter muita gente melhorando. E o Notícias Tocantins está terminando. Muito obrigada pela sua companhia de hoje. Eu volto amanhã. Te espero. E aí